Acho que o Supremo está sob um ataque enorme por parte dessa canalha que tem que ter uma resposta da justiça brasileira e eu não sei por que o Janot até agora não encaminhou um pedido de prisão desse safado, desse Joesley, que eu não posso chamar de bandido porque foi perdoado pela República Federativa do Brasil. Olha, Daternari, eu acho que como você expressou, sem dúvida nenhuma, esse foi o ataque mais viu que o Supremo sofreu, acho que em toda a sua história, considerando inclusive os atos absurdos do totalitarismo e tudo mais, porque não foi um ato apenas do Joesley e do seu grupo, foi um ato que teve a chancela da própria Procuradoria-Geral da República. O que se fala lá é que Joesley estava atendendo a designios da própria Procuradoria-Geral. O propósito era já destruir o Legislativo, destruir o Judiciário e destruir o Executivo. Esse é o plano que eles revelam nessa conversa. Esse é o ataque mais sólido que o Supremo sofreu ao longo de sua história. E acho que o tribunal tem que dar uma resposta altiva, não só a Joesley e a seu bando, mas também àqueles que inspiraram esse ato na Procuradoria-Geral da República. Isso significa também colocar em xeque a posição do seu Procurador Janot? Não tenho a menor dúvida. Na verdade, havia um projeto político que fracassou, que envolvia colocar a Procuradoria como o único poder no Brasil. Era um delírio, mas isso se colocou. E a partir desse delírio, e isso está bem claro nas conversas de Joesley, que diz que o Procurador Miller estava adoutrinando-os para que eles tivessem isso. Tratava-se de destruir o Supremo Tribunal Federal. É claro que eles não teriam capacidade para isso. Havia até uma certa ingenuidade em relação a isso. Mas era trazer para a população elementos negativos. Afalitar a credibilidade de talvez a única instituição que sobra em colo nesse momento no Brasil. O senhor não diria isso porque é um homem baseado em leis. E estudou muito para chegar no ponto que o senhor chegou. O senhor não colocaria dessa forma como teoria da conspiração. Isso é baseado nos fatos que aconteceram. Com certeza. E se percebe isso ao longo do tempo. E eu devo dizer também que nós mesmos, no Supremo Tribunal Federal, e esse acho que é um ponto da sua fala, fomos, de alguma forma, complacentes com isso. Quando discutimos aqui a questão da delação de Joesley e de seu grupo, nós dissemos isso. Eu mesmo verbalizei essa preocupação. Nós não podemos chancelar esse tipo de acordo de maneira indelével, de maneira definitiva. Eu disse isso de maneira muito clara. Mas a maioria entendeu que precisava prestigiar o procurador-geral, que afinal ele estava celebrando um acordo. Você tocou num ponto muito sensível, que a lei não permite conceder esse tipo de benesse, esse tipo de benefício para quem é chefe do grupo ou da organização. Mas o procurador-geral Janot, certamente muito bem assessorado pelo seu fiel assessor Miller, optou por dizer que Joesley não era chefe de quadrilha, não era chefe de organização criminosa. Porque, veja, se você olhar na lei, eu sei que você é eleitor de leis da organização criminosa, é proibido conceder esse tipo de benefício para quem é chefe da organização criminosa. Mas Joesley já obteve. Agora, alguém fica com dúvida da pena de que ele assumiu essa qualidade, de que ele era o chefe de quadrilha. E ele diz isso. A minha missão agora é simples, é só destruir o judiciário e o executivo. Deixou bem claro isso. Não só é proibido por lei, como é simplesmente inaceitável. Agora, o senhor não separa o Janot do Miller, mesmo como passíveis de penas que possam sofrer? Não consigo separar. Não consigo separar. Acho que se trata... Nós temos que analisar o conjunto da obra. Não consigo separar. O Janot tem responsabilidade política por tudo isso que ocorreu de mal feito nesses anos todos. Na verdade, eu até agora acabo de dar uma entrevista aqui em Paris, em que disse que nós vamos nos lembrar, se perguntar a nós, sobre um legado do lulopetismo, certamente nós vamos dizer. Um deles é Dilma, o outro é Janot. O senhor, ministro Gilmar, nunca teve um bom relacionamento, nem se colocou a favor de posições do ministro Janot. O senhor está dizendo agora isento totalmente de questões pessoais ou de questões de análise. O senhor está dizendo sob a luz da lei. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não, não, não leva as questões pessoais para o debate institucional e todos que me conhecem sabem disso. Agora, nesse modelo sindicalista que nós desenvolvemos, nós temos na direção da Procuradoria Geral um líder sindical que se qualifica porque foi presidente da associação e deu liberdade geral para essa bagunça que se instalou no Brasil. Por isso, tantas suspensões. Eu até disse à ministra Carmen, me leve um pouco mais a sério, não me fique mandando pedidos de suspensão. Diz, Janot, eu tenho mais o que fazer. Nós estamos pedindo a prisão do João Wesley porque ele cometeu um deslize na delação premiada e entregou uma fita que foi sabiamente, sabiamente recuperada pelo sistema de criminalística da Polícia Federal. O Supremo pode se antecipar, o senhor procurador, e pedir a prisão dessa canalha ou não? Datena, eu gostaria de pontuar alguns aspectos. Na verdade, nós tivemos nesse episódio, como também você tem apontado, uma comédia de erros. E isso a Polícia Federal tem indicado. O próprio diretor Daiello, em conversa comigo, e eu transmiti isso ao ministro Fachin, e disse que um episódio como esse seria conduzido pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral e o acordo só sairia em seis meses. Há um protocolo. Portanto, na verdade, houve um bypass. Houve, na verdade, um atalho nesse acordo, que se conseguiu em 30 dias. Deve ser por conta da influência que o Miller tinha em todo esse contexto. Então, já há aqui um sinal de coisas mal feitas. Depois, nós tivemos a juntada aos autos do inquérito da gravação sem perícia, o que é um vexame do ponto de vista jurídico e judicial. Isso ocorreu também. E só depois é que foram fazer a perícia. E foi nessa perícia que a Polícia Federal, revelando o seu extremo profissionalismo, resgatou essas citas. E só por isso nós tivemos, então, conhecimento, porque Joerges só oferece essa cita agora graças a essa iniciativa já existente da Polícia Federal. Então, esse é um quadro extremamente grave, em que mostra que as más intenções, os maus propósitos, as coisas mal feitas com intencionalidade política resultam nisso. A falta de respeito às regras básicas de protocolo, da institucionalidade. Esse é um dado importante. Veja, e eu vi isso já nas publicações, os ataques sódios que fizeram, não só o Supremo, mas a sua presidente, a ministra Carmen Lúcia. Uma figura altaneira, que tem contribuído, que tem enfrentado dificuldades. Ela está vivendo, talvez, a presidência mais difícil do Supremo em um largo período da nossa história. Ataque sódido, machista, lamentável. Gostamos de ser presididos por ela. Nos sentimos realmente muito honrados, muito honrados de ser presididos por ela. E nós todos estamos a chocar com o ataque selvagem, grotesco. Agora, isso só se permitiu nesse ambiente de licenciosidade que se estabeleceu, em que investigador e investigado se misturam. Policial, procurador, não pode misturar com bandido.